Mamados nessas eleições dos Estados Unidos, eu vi muito artistinha lacrador torcendo pelo Joe Biden. Parecia até que eles votavam lá, eu pensei, meu Deus, os influenciadores são todos americanos, não é possível? Será que Jim Carrey é brasileiro e Felipe Neto é americano? Será que é o contrário? Agora, depois dessa presepada do Joe Biden lá no Afeganistão, sumiu todo mundo. Estão falando sobre as futilidades de sempre, gente despencando do avião e eles no Twitter passando receita de bolo de chocolate. E teve gente que fez pior, teve até partido político comemorando a vitória do Talibã. A democracia venceu o imperialismo. Irmão, esse pessoal é tudo perturbado. Falam mal dos Estados Unidos e vão tudo passar as férias aonde? Na Disney. É hipocrisia que chama isso, pai? É, né? Gente que aqui no Brasil se diz a favor da democracia, mas comemora quando fanáticos religiosos fortemente armados tomam o poder para implementar uma ditadura. Aliás, ditadura para eles só é ruim se for da oposição. Se for da mesma ideologia política deles, eles falam que é democracia. Uma democracia sem eleições. Igual almoço sem comida, piscina sem água. Emprego sem salário. Depois que eu vi feminista defender o uso da burca, eu não me surpreendo com mais nada. Se aparecer vegano a favor de frango assado, eu vou achar normal. Esse século está produzindo pessoas completamente fora de coerência. Inventaram até o heteroflex. O cara que diz que é hetero, mas tem bafo de jontex. Labra suri ande rébia. Amanto! Eu não quero saber de Biden ou de Trump. A solução para os Estados Unidos sou eu. Eu preciso ir lá colocar ordem naquele país. Essa é a missão que o inefável me passou. Por isso que eu tô fazendo até aulas de inglês. Porque em línguas estranhas eu sei. Agora eu preciso saber falar inglês. Tô doido para evangelizar os americanos. E principalmente aquelas americanas peituda. Amém? Mas eu não sei como que eu vou fazer na imigração. Se eu tô indo a trabalho, eu tenho que dizer que eu vou a trabalho? Vou perguntar para o meu professor de inglês. Rui, como que eu digo que eu vou a trabalho? I'm here to work. I'm here to work. Vamos lá, repete aí. I'm here to work. Eu vou para os Estados Unidos for business. Afinal de contas a minha igreja é um business. É um bom negócio, amém? E que tal você se juntar ao meu negócio, se tornando membro do meu canal? Ó, essa semana eu vou lançar outro vídeo exclusivo para membro de Zimista Master, hein? Crente na praia, linguagem totalmente sem censura. Clique no link da descrição e se torne membro do meu canal. Veja a categoria melhor para você. E olha, não se esqueçam, os nossos shows voltaram. Vou deixar para vocês a nossa agenda de shows a seguir. Amém? Beijo nos seus demantos. I'm here for business. Do you like it? Do you like it, my father? I'm here to business, for business, money. Fica, fica das galaxias. Amor de Fica, fica das galaxias. Onde bate? Fica, fica das galaxias.